Que maravilha! Ao fundo vemos a estação Oratório da linha Kiziprata, o monotrilho acabando de chegar ali na estação. Beleza pessoal? Mais um vídeo na zona leste da capital de São Paulo, nada mais nada menos para acompanhar o andamento de extensão da linha 2 verde, aqui precisamente no canteiro de obras da futura estação Santa Clara. Hoje, dia 14 de janeiro de 2021, agora são exatamente 12 horas e 24 minutos. Percebemos grandes mudanças aconteceram aqui, em comparação com o último vídeo. Avenida Sapopemba, esse sentido que vocês estão vendo do trânsito é o sentido Anália Franco. Aqui a gente vê grandes mudanças, principalmente nessa área de Talude, que foi preparado aqui para fazer toda essa parte de proteção, onde está sendo escavado o poço ali embaixo. E aqui pessoal, nessa imagem, também percebemos o movimento ali de uma base, está sendo feita uma concretagem. Possivelmente, ali vai ser onde será montada a grua, que vai fazer esse trabalho aqui de remoção de materiais, tecida para a área do poço. Lá no fundo, vemos o grande Talude e a parede ali de Afragma, que foi montado. E realmente, os trabalhos da linha 2 verde vêm a cada dia embalando. Essa estação Santa Clara, para quem não se recorda, ela faz parte aí da primeira fase de escavações, onde o Shield sai ali do Rapadura, passa pela estação Vila Formosa e após vem ali passando pela estação Anália Franco. E essa será a terceira estação a receber o Shield, a Santa Clara. Ali é onde ela vai chegar na estação Alfonato, onde acabamos de fazer a gravação. Chegando ali na área do VSE Falquim Janine, onde ele será içado e levado para a área da estação Penha, onde está sendo preparado ali aquele trabalho que você já vem acompanhando aqui no canal. Então, peço já no começo desse vídeo, pessoal, deixa o like, ajuda bastante. Deixa seu comentário também, sua impressão sobre a extensão da linha 2 verde. Qual a expectativa de vocês sobre as obras? Aqui a gente vê um bom movimento. Eu acho que dessas estações aí, após a Anália Franco, a estação Santa Clara, em comparação com a estação Orfanato, que a gente já vem acompanhando esse trabalho, eu acredito que já nesse primeiro visual que temos aqui da obra, vemos que ela avançou até mais que a estação Orfanato. Aqui, pessoal, possivelmente, o que acontece? Lá na frente vocês estão vendo o portão azul. Eu não sei se aquela parte vai ser uma área de saída que eles estão preparando, ou um acesso aqui de descida. Mas do lado oposto do vídeo tem um portão também, que possivelmente deve ser a entrada para a obra. O que acontece? Os caminhões devem sair aqui, subir essa rampa e sair para fazer os trabalhos aqui de retirada e remoção. É bem provável que muitos dos operários nesse período, nesse momento, estão aí no seu horário de almoço. Para quem não se recorda, aqui tem uma área, um canteiro, que possivelmente vai ser uma área de acesso quando a estação estiver pronta. Isso é prática do metrô, eles facilitarem algumas entradas em pontos estratégicos, em diferentes áreas, nas ruas, nas imediações. Avenida Sapopemba, à nossa esquerda. E aqui é o canteiro que, na última gravação, estava só para guardar materiais, remoção de terra. Para quem não se recorda, tinha uma pilha imensa da terra que saía ali do outro canteiro. O pessoal ainda não estava fazendo esse trabalho. Mas já percebemos também que houve evoluções. Já vemos ali uma preparação de alicerce. Toda a preparação de estrutura, temos algumas peças ali, possivelmente peças da grua, que vai ser montada naquela área onde destacamos para vocês. E abrindo um pouco a imagem, a gente tem essa referência de como que evoluiu as obras da futura Estação Santa Clara, como vocês estão vendo no vídeo. Olha que legal, pessoal! Então, vemos que as obras da linha 2 verde também engrenam. Esse ano de 2022 promete grandes evoluções. Obras para todos os quatro cantos da nossa cidade. Vem seguindo o ritmo excelente. Aqui nessa imagem, o nosso canto superior esquerdo, aqui no sentido Anália Franco, pessoal. Eu vou tentar. Se vocês perceberem nessa imagem, a gente vê ali a Catedral Santa Isabel. Lá no fundo, atrás do condomínio, ali fica a Estação Santa Isabel. Aqui nessa direção, a gente vê ali as obras seguindo na futura Estação Anália Franco. Eu não vou me aproximar muito. Vou afastar um pouco só para que vocês tenham uma dimensão. Parque Serete, bem na nossa reta aqui, pessoal. E bem na nossa reta, antes de chegar no canteiro de obras da futura Estação Anália Franco, tem ali o VSE Capitão também, que vem seguindo um bom ritmo. Esse bairro vem crescendo bastante, vem se desenvolvendo. Essa edição da linha 2 verde vai acrescentar aí uma maior qualidade de vida ainda para essa região. Aqui da Vila Celeste, onde será a futura Estação Santa Clara. Fica aqui entre a Vila Santa Clara, Vila Diva. Eu não conheço muito o bairro, mas quem é da região pode deixar aí seu feedback. Deixar aí nos comentários. E dando um giro aqui, a gente pegar uma panorâmica e uma dimensão dessa região. Região populosa, a gente já conhece um pouco da Zona Leste. O quão importante que vai ser essa linha vai agregar uma qualidade de vida para as pessoas que moram na região. E é isso, pessoal. Mais um vídeo mostrando para vocês que as obras seguem e avançam a cada dia. Eu deixo um abraço aí a todos e deixo vocês com essas imagens belíssimas aqui do canteiro. Falou, pessoal! Falou, pessoal! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti